Pessoal, houve um acidente aéreo próximo a Belo Horizonte e nós somos informados que um ex-aluno nosso, muitos de vocês aqui o conhecem, o Eric Pimenta, que estava nesse voo. Infelizmente, infelizmente não houveram sobreviventes. Foco no que eu quero, construo e o que você faz sempre volta, ação e reação. E eu vou te mostrar que eu sempre vou além, não me importa o que falam, eu só sei que eu sempre vou além. E se hoje eu tô em prova, eu te mostro que eu vou além. Olha, eu sei que porta-retrato é meio coisa de gente velha, mas agora que a gente tá junto, pensei que você podia colocar no seu quarto. Ah, eu achei muito fofo. É pra você abraçar quando sentir minha falta. Tá, mas a gente se vê todo dia. Então me devolve. Não, tô brincando. Eu gostei, sério. Achei fofo. Não, tô brincando. Freio, você é bom demais pra ser goleiro, cara. Vou falar pro treinador pra você ser armador comigo. Ah, não sei se eu sou... Tô tão bom pra ser armador. Que isso? Qual é? Você conhece o jogo, você é saca, você é inteligente, vai se dar bem. E já sabe, se o time adversário é chato, ó... Ó, só não vai pegar a camisa nova, hein? Ah, só vai pegar a camisa nova? Óbvio. Tá, vamos pegar a oito então. Vai, vamos de novo. Se a vida fosse fácil como a gente quer, Se o futuro a gente pudesse prever, Eu estaria agora tomando um café, Sentado com os amigos em frente à TV, O que você quer fazer depois da escola? Ai, sei lá, nem sei se eu vou estar vivo. E um abraço apertado em meus avós Diria, eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também E ele só sonhou que o avião cair Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Que eu estou tei, não sei se euブra Que eu estou tei, não sei se eu vou fazer Tchau, tchau Tchau Peraí Chico, peraí Chico, o que foi? O que foi? A culpa é minha, sério Culpa do que, Chico? A morte do Pimenta Se ele não tivesse falado pra mim da depressão Ou eu tivesse guardado o segredo Ele não teria saído da escola Ele não teria entrado no voo Se ele não teria nada de espírito Chico, não é culpa sua, calma Chico, olha pra mim Presta atenção O Pimenta é minha, eles brigaram feio O Pimenta ficou muito chateado E ele tomou a decisão de sair da escola Foi um acidente, Chico Ninguém teve culpa Você entendeu? Sério Não, não é, Chico Fica tranquilo, Chico Fica tranquilo Não, não é, Chico Vai ficar tudo bem Eu não era amigo dele Mas eu sinto muito Se você precisar, eu tô aqui Eu queria... Que tivesse doeu no lugar dele Tá maluca, Bia? Não fala essas coisas Luca Eu nem sei pra que que eu sirvo Meus pais me largaram Você me traiu E o Pimenta me deixou Mas eu nunca te esqueci Luca, agora não, tá? Por favor Não quero mais um pra ficar zoando meu psicológico Se você precisar Eu tô aqui Pode contar comigo pra tudo Ninguém merece Fica fazendo homenagem pra aluno que nem estuda mais aqui Neto Moleque, morreu Você não tem coração, não? E ficar rezando vai trazer ele de volta agora Então por que você não virou as costas e foi embora? Pra quê? Pra depois falarem que não tenho compaixão? Eu não Tô pensando em usar o nome do Pimenta nos debates das eleições Pela quantidade de gente que chorou Vou ganhar bastante voto Tá E por que você tá me contando isso? Ou você esquecer que eu sou seu rival? Porque você é burro E nem se você se esforçar muito Você vai fazer uma campanha melhor que a minha Você acha muito esperta, né? Eu não preciso achar nada É O que você acha pior então? Car em segundo ou em terceiro lugar? Não sei Nunca tive essa sensação Fica tranquila que esse ano você vai ter Gu Eu cortei qualquer tipo de relação com o Neto É sério, fica tranquilo O que que foi? Mano, minha irmã sofrendo problema com bebida Ainda ouvindo xingamento de moleque escroto Eu nem me toco Como? Como isso? Eu sou um bosta de irmão pra fazer isso Gustavo, não fala isso Tá? Eu sabia que era perigoso Não devia nem ter começado Mas para de se culpar Não é culpa sua Bia Você sempre me colocou em primeiro plano na sua vida Eu nunca fiz por merecer Eu quero te pedir desculpas Por você ser tão importante pra mim E eu não demonstrar isso, sabe? Eu te amo muito Muito mesmo Eu prometo que eu vou cuidar de você Pra sempre Eu quero estar mais presente Eu quero estar junto com você Vai ser eu e você contra todo mundo Te amo Eu prometo Eu vou cuidar de você até o último dia da minha vida Bota na gente Bota na gente, Gabi e Júlia. Bota na gente. Chapatriz, por favor. Você quer botar na Chapatriz? Ah, você não. Gente, bota na gente. Isso é muito importante que a gente ganhe, tá? Não deixe de pintar, por favor. Gente, Gabi e Júlia. Smith, Pererré, mamãe, mamãe. Mais uma vez. E a mudança de uma vez, bota na Chapatriz. Hoje, faz um mês que eu não bebo. Eu e meu irmão, a gente tá mais próximos do que nunca. O que é muito bom. O Neto já tentou se aproximar de mim várias vezes. E eu não quero falar com ele nunca mais. Mas o Luca, tá sendo tão legal comigo. Tá sendo tão sincero, sabe? Me lembra muito o começo do nosso namoro. Ah, e eu tô com um pouco de medo também. Porque a escola inteira tá meio maluca. Por conta das eleições? Sei lá. Eu tô com medo de alguém passar dos limites. Fazer alguma coisa. Pra virar presidente do conselho estudantil. Eu não sei, não. Tá todo mundo meio doido. Manu. O que foi? Eu quero terminar com você. Como é que é? É que... Eu sou apaixonado pela Bia. Pela Bia? Ela não tá nem aí pra você. Tá, ela pode tá nem aí, mas... Eu não gosto de você, mano. Eu prefiro tá sozinho. Ou... Talvez com ela. Você acha mesmo que ela vai querer ficar com você? Tem um mês que a gente tá junto e ela nem olha na minha cara. Não sei. Mas ela mesmo disse. Quando tivesse certeza no meu sentimento pra vir falar com você. E... Eu tenho. Sou um babaca. Bia. Eu fui o que você pediu. Eu tenho certeza que eu só quero você. Mais ninguém. Tá, Luca. Mas você sabe que não é tão fácil assim acreditar em você, né? Dá uma chance. Só uma. Eu gostaria de já ir me apresentando como a presidente do Conselho Estudantil. Porque é um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Antes mesmo de eu ocupar esse cargo, eu me encarreguei de descobrir que a ex-presidente Beatriz Escobar estava com problemas com bebidas. E isso estava afetando o andamento das atividades do colégio. Por essas e outras que eu não terei vice. E cumprirei todas as minhas atividades sozinha. Sobre o meu ex-vice, eu só tenho a dizer que ele é muito, muito, muito burro. E eu não tenho medo de ir contra o sistema e admitir. A minha saída como presidente foi apenas um erro da diretora Amélia. Agora, quem se lembra do caso do Anônimo do Recanto? O quanto aquela página nos trouxe tristeza, raiva, dor? Semestre passado eu descobri quem era. E muita gente aqui na plateia também sabe quem é. E por isso eu digo, para não confiarem em ninguém. O mesmo posso falar da minha concorrente, Gabriela. Que recentemente eu descobri que tem dois pais. Todos nós sabemos da importância da imagem materna em nossas vidas, né? Então, muito da delicadeza e sensibilidade para esse trabalho, ela não terá. Então, votem com o coração. Manuela Dias para presidente. Quando eu estava preparando esse discurso, eu parei e pensei, por que votar no Neto? Por que, né? E eu cheguei à conclusão de que eu sou uma certeza de progresso dentro dessa escola. Absoluta certeza. Meu vice, Chico Brito, descobriram que minha concorrente, Manuela Dias, invadiu a sala da diretora e furtou a ficha de inscrição da nossa concorrente, Gabriela. Fazendo com que ela descobrisse que Gabi tem dois pais. Como eu posso provar, Chico estava acompanhado de Célio Viveira, nosso inspetor. Que admitiu ter estranhado o Manu saindo sozinho da sala da nossa querida Amélia. Bom, eu não sei vocês, mas eu não confio numa candidata ladra e trapaceira. Ah, quanto a Gabi, é uma chapa completamente desestruturada. Completamente. Gabi e Júlia já demonstraram não serem confiáveis com apenas um jogo de verdade ou desafio. Onde ambas expuseram os segredos uma da outra. Ah, Júlia já até agrediu, me ouvisse, numa aula de literatura. Onde o mesmo havia feito apenas uma piada. Já pensou? Seria em tirar dúvida com aquilo? Com ela? E podendo ser agredidos? É triste. É perigoso. Por isso, eu não vou nem pedir pra que votem em mim, porque eu já sei que vão fazer isso. Obrigado. Bom, eu não quero me estender e eu nem preciso. Eu não tenho nada pra falar dos meus concorrentes porque eu acho que eles já falaram muito sobre si mesmos. Quando eu vejo alguém atacando uma outra pessoa, eu aprendo muito mais sobre ela do que sobre a pessoa que ela atacou. Eu tenho dois pais, sim. E eu me orgulho muito disso. Minha relação com a Júlia é ótima. E, na verdade, desafio, a gente só ajudou uma outra a fazer o que a gente realmente queria. Ela bateu no Chico porque ele foi preconceituoso. E isso ninguém deve aceitar. Então eu quero que você, aluno do nosso recanto, se sinta confortável no ambiente escolar. Se sinta seguro. Se sinta livre pra você ser quem você quer ser e deixar o outro ser quem ele quer ser também. A vida já é muito pesada. Vamos ser leves uns com os outros. Obrigada. Amiga, não tem como. Tá a escola inteira falando do seu discurso. Amiga, você mandou muito bem. Ai, obrigada, gente. Não tem mais jeito. Você vai ganhar essa eleição. Sim. Obrigada. Sof, posso falar pra você um minutinho? Pode, pode ser que? Claro. Tudo bem. Eu queria muito te convidar pra atuar com a gente na nossa peça. Ai, eu não sei se eu quero atuar agora. Não tô preparada pra todo mundo me vendo. Acho que eu não quero. Nossa, mas vai ser super bom. Vai ser muito legal. Imagina você no palco, que é um lugar que você ama. Atuando, que é uma coisa que você ama tanto. Voltando a atuar. Ai, professora Camila. Você vai ficar triste? Porque eu acho que eu não tô preparada pra isso agora, não. Eu fui no Amistoso com a Ju pra dar uma força pra ela. Mas é tão difícil pra mim acordar todos os dias, ter que levantar da cama e estudar. Eu acho que eu não quero muita atenção pra mim nesse momento. Não, tudo bem. Eu entendo. Mas e trabalhar na produção? O que você acha? Ah, sei lá, né? Produção parece legal. Tá. Luca, para de brincar com o Breno. Pelo amor de Deus, vamos lá. Resistência, hein, Freio. Puxar até o final da linha, tá? E voltar dez vezes, ok? Bora, cabelo! Continua! Continua! Gustavo, Gustavo! Continua, gente! Mano, olhando você no treino, você tá encarando o Luca todo. O que que tá acontecendo, cara? Mano, me sinto à vontade perto dele. Cara, para com isso. A gente tem um campeonato pra ganhar, cara. Tô tentando. Amiga, uma vez a minha mãe me falou que se uma pessoa fala comigo e eu fico em silêncio e eu não me sentir constrangida, é porque eu tenho intimidade com ela. Amiga, você é a melhor amiga que eu já tive. É verdade, Ju. Eu me inspiro muito em você. E eu me inspiro em você. Sabe o que eu mais gosto em você? Que você é uma fada sensata, Ju. Você coloca os vacilões no lugar deles. Amiga, sério, você já parou pra reparar o quão linda a gente é? É. Vem, Lia! Vem também com a gente! Vem cá! Vem cá! O que você quer, hein, Neto? O mesmo que você. A presidência do conselho. Só que se as coisas continuarem como estão, a Gabriela vai ganhar o primeiro turno disparado. Você acha mesmo que eu vou arrumar alguma coisa com você, moleque? Não sou idiota, não. Só safado. Acorda, Manuela. Se a gente funcionar nesse primeiro turno, a Gabriela vai ganhar. A gente precisa inventar alguma mentira sobre ela pra perder toda a moral. A gente ir juntos pro segundo turno e aí que venço melhor. Isso que dizer é a melhor, né? Guarda esse seu enfado porque eu não pago igual pra você. Tá. Acho que eu entendi. Vamos fazer assim. Eu vou atrás de um amigo meu que tem uns nudos guardados. E eu vou escolher um que pareça ser ela. Agora você se encarrega de espalhar pelo colégio. É isso. Tchau. Tchau. Você acha que eu deveria voltar com o Luca? Sei lá. Eu nunca confiei muito nele. Ah, mas também é porque você era apaixonado por mim, né? Eu sempre vou ser apaixonado por você, Bia. Eu queria muito você aqui e agora. De verdade. Comigo. Por que você me deixou? A gente se deixou, Bia. Eu fui o instante mais eterno da sua vida. Você sempre solta umas frases que eu nunca entendo nada, né? Nunca sei se eu entendi mesmo ou não. Um dia a gente entende. Tá ocupada, Bia? Não, não, não sei. Tá tudo bem. Eu tava conversando com um amigo no celular. Tá, tranquilo. Tá tudo bem mesmo? Aham. Tranquilo. Chegou essa carta aqui pra você na tarde, mas como eu sei que a senhorita é muito ansiosa, já vim te procurar pra te entregar em mãos. Obrigada, senhora. Eu acho que eu tô à disposição. Qualquer problema que tiver, é sentir a pressão de alguma coisa, tá? Não, tá tudo bem. Obrigada. Depois de pensar bastante, eu decidi entrar em contato com você. Por favor, não mostre essa carta pra ninguém. Só queria dizer que eu estou bem e quero tentar te encontrar em breve. Assinado, Eric Pimenta. Belém. O que é isso? Não, não sei. Tem uma conversa que eu sou lindos. Não sei até. Siga, cara. É a direita que eu vou fazer isso. Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Parkingouse, cara. Amor mozils por snato. Em umaelsa. Legenda Adriana Zanotto